Tenho um grande amor Beijos e abraços, noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço, tu me dá Quando você pede, eu dou amor, amor Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço, tu me dá Quando você pede, eu dou Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Somos dois apaixonados do Terceira Dimensão A música é muito bonita O pessoal pediu aí pra fazer a videoaula E a gente atende o pedido, claro, com certeza E é uma música que eu particularmente gosto muito também E vocês com certeza vão gostar também É uma música bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música É feita no tom de Sol maior Original aqui, né? Sol maior Então ela começa, vou fazer ela bem lentinha aqui A introdução, né? A introdução, né? A introdução, né? Agora vou repetir a primeira de novo. Agora a parte final, vai bem, essas três aqui, tem um grande amor que me adora, aí entra cantando. E no meio, tem umas frasezinhas aqui no meio, que eu vou disponibilizar até pra vocês aqui. Tenho um grande amor que me adora, sempre me dá tudo o que eu quero, ao seu lado vivo muito bem. Repete, né? Tenho tudo o que sempre sonhei. Mais de novo essa parte, né? É a mesma, mas repete com trompete agora. A gente não tem hora pra se amar, viver assim é bom demais, nossos desejos são iguais. Aí vem. Somos dois apaixonados. Ele faz aqui, ó. Desfrutando desse amor Quando eu peço, tu me dá Quando você pede, ó. Eu dou amor Daí vem. Aí entra de novo. Então essas partes eu tenho no meio da música, né? E a parte aqui da mão esquerda, é bem tranquilo, né? Ela começa aqui E... Vé, né? Sol Vé Sol Vé 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 Vé